E cada dia fica mais claro que eles operaram para fraudar as eleições naquele dia das eleições, bloqueando, principalmente em estados onde o presidente Lula teve grande votação, eles tentaram bloquear a chegada dos eleitores às urnas para derrotar... No segundo turno. Fizeram um mapa de votação do primeiro turno para ver onde podiam usar a polícia rodoviária federal para tentar impedir os eleitores se votarem. Usaram. Eu estava no jurídico da campanha e nós entramos no sábado com uma petição do TSE acusando que eles iriam fazer isso e o ministro Alexandre de Moraes tomou todas as providências. Então, acho que a primeira marca é isso.